Rio Preto ultrapassou a marca de 150 mil trabalhadores com carteira assinada. Os dados do Caged demonstram o bom momento da economia local. Carla trabalhava como freelancer. Nunca ficou parada, mas quando teve a oportunidade de assinar a carteira, não pensou duas vezes. Porque me dá garantias. Vai chegar no dia do meu pagamento, meu pagamento está lá. Vai chegar no 13º, meu 13º está lá. Minhas férias estão lá, entendeu? Então é tudo muito correto. No informal, não. Se eu ficar doente, eu não recebo nada. Se eu trabalho freelancer, eu ganho 100, 150 por dia, eu não vou ganhar nada. O dono do bar e restaurante em que a Carla é gerente, diz que o setor está contratando. Mais até do que era esperado. A gente vê todo mundo contratando. Tem o período do final do ano que sempre é muito bom, que todo mundo contrata muito esta. A gente entra agora numa escassez, mas num período menos tumultuado. E se nesse período, que é onde geralmente as coisas são mais calmas, a gente está contratando. Então, assim, indica pra gente que o resto do ano é muito promissional. De acordo com o Caged, o setor de serviços em Rio Preto gerou 891 vagas de trabalho só no mês de fevereiro deste ano. Ao todo, foram criados 1.355 novos postos de trabalho, o que colocou a cidade em posição de destaque, com 161.163 novas vagas. Entre as maiores cidades da região, Rio Preto ocupa o primeiro lugar quando se fala em geração de empregos. Mas, presidente prudente Aracatuba também apresentaram saldo positivo. Para o secretário do Trabalho e Emprego de Rio Preto, a atenção para a qualificação e capacitação dos candidatos tem sido fundamental para alcançar os bons resultados. Às vezes tinha mão de obra, mas o pessoal ficava pulando do emprego para outro. E aí, depois de identificar essa demanda, a gente começou a trabalhar especificamente nisso. Então, a gente começou a formar curso, modular curso e entregar curso com mão de obra. Mas não só isso. Tem alguns cursos que o pessoal não sai contratado, porém, o que nós fazemos? Trazemos um SEBRAE aqui pra dentro, damos uma palestra sobre empreendedorismo, chamamos a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, que às vezes o pessoal não sai empregado, porém, ele sai empreendedor aqui da Secretaria do Trabalho. Adrian ainda não está no mercado de trabalho, mas sempre que pode, participa de cursos e palestras para aprender mais e, assim, estar preparado quando o emprego bater a porta. Maior vai ser minha possibilidade e maior vai ser meu ramo de conhecimento pra mim estar desenvolvendo aquela atividade que vai ser designada, uma atividade futura que eu possa vir a ser capacitado.